O fim de semana foi trágico no trânsito, pelo menos 23 pessoas morreram. No litoral norte, dois veículos bateram de frente na estrada do mar. Um acidente com um ônibus no fim da tarde de domingo deixou 10 pessoas feridas. Fim de semana com acidentes, atropelamentos, tragédias no trânsito. Vamos acabar com essas notícias? Ao pegar a estrada, dirija com responsabilidade, respeitando a sinalização e os limites de velocidade. Faça a sua parte. Uma vida vale muito. O maior concurso de beleza do sul do Brasil está chegando. As candidatas de Quintão e Palmares do Sul serão conhecidas no dia 8 de fevereiro, às 17 horas, na beira da praia de Quintão. A chance de encantar com a sua beleza é agora. Inscreva-se na RBS TV de sua região. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida. E podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Leia na Zero Hora deste domingo. O impacto dos protestos no governo e nas eleições de outubro. O que diz o relatório do Tribunal de Contas do Estado sobre o transporte público da capital. No caderno Dinheiro, como jovens transformam ideias criativas em bons negócios. E na revista Dona, o charme da gaúcha Duda Meneghete, que estreia na novela de Manuel Carlos. Neste domingo, dia de classificados nas bancas, jornaleiros e edições digitais. A sua Zero Hora... O coração vem na marcação. O sangue azul tá na meia com certeza. O salva é a minha natureza, vão lembrar. Tem que respeitar. O Brasil é a minha terra adorada, montada pelo que acabou. Mistura de cada semente, nascer realmente. Quando o amor for, manha briga a luz do teu solo. Oferecimento Bradesco para as suas defesas. Crédito Ebra. Pandene Expert. Sensação de mais 6 mil fios. Tim, qualidade, transparência e inovação. E novo Renault Logan. Acredite, é o Logan. Você 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 é o Logan.